Descendo a serrinha de Jaguacuara, pessoal Ela é bem esquisita, viu? É uma da mais braba que tem, essa de Jaguacuara Uma das mais esquisitas é essa de Jaguacuara, pessoal A mais pesada, entre todas Há outras até pesada, pessoal Só que ela é mais curta Essa daqui é a mais pesada E a mais comprida Essa aí, além de ela ser pesada E ela é a mais comprida BR-116, estado da Bahia Olha aí a canaleta de chuva aí, pessoal Tá vendo, ó? A diferença, ó, dessa daí Com aquela outra que tem lá Apesar que as aí não aguentam o peso do veículo, né? E a marca aí do lado direito aqui, ó Mas mesmo assim, comparando com aquela canaleta lá, pessoal É cair lá dentro e cair e tombar Aí essa de Jaguacuara aqui é a mais braba Depois vem aí Jequiê Aí já começa a dar uma alinhada já, pessoal É os morros, é aqui Você vindo de Itatia pra cá Você pega ali Milagres Aqui Jaguacuara A M640 Entra Aqui E o que é você? 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 E a gente? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí a galera fazendo O serviço de roçada Uma faixa interditada A galera fazendo a roçada O serviço de área verde Não sei aqui na Bahia qual é o nome Mas lá pro estado de São Paulo Fala serviço de área verde É muita paciência nessas horas, galera Ou chega lá embaixo e tá tudo fritando o freio, fumaciano E tá tudo fritando o freio, fumaciano Aqui pra baixo é um pedacinho que fica mais pesado pro pessoal. Começa a forçar o caminhão. Aqui um outro buraco. Asfaltado e afundado. Tô em nona marcha. 35 por hora. 2 e... 2 e 100, 2 e 200 giro. 3 e 100, 2 e... 1 e 100, 3 e... 2 e... 2 e 100, 2 e... Vendo a qualidade do asfalto Tá top pessoal É só umas manchas Que tem ali pra trás Que vocês viram Fácil de resolver a situação E ter um asfalto de qualidade Mas é o famoso Seca a gelo né Entra ano, sai ano Entra ano, sai ano e continua aí pessoal Do mesmo jeito Então se for um segundo E as calças Fique conectando com a gente Assim se fosse santiago A gente já está passando a minha voz De nada De nada De nada De nada De nada Hoje em que é O que a gente está sentindo Agora depois que acaba a serra ali tem um pedaço ali que tá feio hein galera Tá feio, feio, feio pessoal Remendo em cima de remendo galera A altura daqui do asfalto com o barranco pessoal, com a terra Você sair aí, quer sair e tombar Então se quebrar pessoal, já pode parar em cima da faixa de enrolamento e ficar Você viu a altura ali? Aí ó O cara deu sinal ali pelo jeito que o trânsito parado aí pra frente pessoal Pelo jeito que o cara deu sinal ali É o que nós fala galera, você desce na pressão, chega ali embaixo, você não consegue parar mais Lona de freio tudo aquecida E aí é onde você se lasca, ou você enfia no meio do mato ou você passa em cima dos outros Ou você enfia no meio do mato ou você passa em cima dos outros pessoal Olha, olha Você viu onde ele ultrapassou pessoal? Pelo jeito aí não sei não hein pessoal, dois guichos Pelo jeito aí tá com cara de acidente Ah, o guarda-reio quebrado pessoal Olha os pedaços de lataria aí do lado direito aí pessoal Pelo jeito tem um aí embaixo aí ó Nossa, olha aí galera Só Jesus Esse daí não deu nem pra ver que veículo que é pessoal Se o motorista viveu aí É por Deus, por Jesus mesmo viu, por Deus Aí aqui acaba a serra pessoal Aí já pode embalar e Tem essa parte aí que tá feia de remenda igual falei Galera Não deu nem pra ver a altura do barranco O que que tá lá embaixo Se é caminhão, mas pelas latas ali parece que se é algum caminhão E o pessoal mexendo na sacaria de carga ali Então provavelmente é algum caminhão Mas a altura daquele barranco ali Se o motorista sobreviveu Olha aí galera que eu falei pra você ó Só Jesus na causa Só Deus mesmo pessoal Se ele sobreviveu ali Porque se enfiar numa ribanceira daquela ali Não tem cabine e caminhão que aguenta não segurar o senão Só Deus mesmo Só por Deus galera Só por Deus Você viu pessoal E cabana a serra Tá vendo bem na curva Bem na reta da curva Bem dizendo a serra O final pessoal Pode ver que ali pelo jeito Ou tirou pra não bater de frente com o outro Eu não sei É minha hipótese Porque tem gente que ultrapassa até na terceira faixa Na contramão A gente Olha aqui pessoal A gente vê isso infelizmente Infelizmente E a outra opção Chegou na curva ali Chegou ali Já não tinha mais freio Já não tinha mais freio Resumindo Foi parar lá embaixo pessoal Não conseguiu fazer a curva É o que eu sempre falo galera Não sei o que aconteceu ali Eu tô falando da minha pessoa Acalme a paciência A alma do negócio Você vai chegar do mesmo jeito Você vai chegar do mesmo jeito Pessoal Você vai chegar do mesmo jeito Galera Aí o próximo aí Achei que é Bahia Achei que é Tá vendo Aqui o asfalto tá bom pessoal A parte mais ruim Aquela parte lá Então por que que eles já não vêm Já faz um recapiamento De primeira naquela parte pessoal Então você vê que é simples Mas nem o básico Da manutenção no asfalto A gente vê que eles não fazem Porque o remendo De tampa buraco Que eles fazem aí É a mesma coisa de nada pessoal Porque não dura nada Aí a bocada não é boa não Galera KM650 Agora aqui já alivia, pessoal Olha lá onde vem ultrapassando, pessoal Dá uma olhada pra você ver aí, ó Ó, vai pra você ver Vai pra você ver, pessoal Olha o outro, ó Dá uma olhada aí, galera O que você fala? Hã? Tá vendo aí, pessoal? Esse é lugar do... Olha, vou ficar quieto pra não falar, pessoal De ultrapassar Aí é lugar do cidadão ultrapassar, pessoal Aí uma hora desse ele tem que trombar É a viatura da PRF Ele ultrapassando Um lugar desse Pra ele tomar uma lascada aí Uns 3 mil reais de multa aí Mais uns par de pontos Na habilitação Aí ele vai aprender, pessoal Ele vai ficar esperto a próxima vez Vai respeitar Ah, é trabalhador Não, trabalhador Pai de família Não anda fazendo essas merda aí, não Ele pode até tá ali Tá trabalhando, tá Mas é um responsável Imprudente Será que ele vai Vai ir aonde Nesse desespero dele aí Sendo que tem Terceira faixa lá na frente E mesmo que não tivesse, pessoal Ali é lugar de ultrapassar Será que ele não Fugiu da autoescola? Ele não tá enxergando Que a faixa contínua É proibida Ultrapassar? É brincadeira O ser humano, pessoal Ele se mata sozinho O problema é dele Deixa ele que se mata É um a menos Pra fazer merda Na pista Infelizmente A família sofre Sofre Mas esses um aí Eu não tenho dó deles não Pessoal Eu sou sincero Não tenho um bingo De dó deles não Tenho dó dos inocentes Desses aí não O que que ele acha Que pode acontecer Ultrapassando Na faixa contínua No top Pessoal De morro Tá vendo A curva tá ali O que que você acha Você vai ultrapassar Aqui Você pode encontrar ali Um buquê de rosa É, pode ser Um buquê de rosa Mas no cemitério O que que você acha Que você vai encontrar aí Ele tinha que encontrar A viatura da PRF Mas não encontra, né Não encontra, galera Nesses lugares Parece que não sei, viu Parece que eles não gostam De ficar nesses lugares aí É a onda dos imprudentes Ultrapassa, pessoal Põe a vida dos outros em risco Todo santo dia Nós vêem essa merda, pessoal Todo santo dia Nós vêem essas merda Uma carreta Parece quebrada ali, pessoal O que você acha O que você acha O que você acha O 68 Vitória da Conquista Revoltante, galera É revoltante O cidadão desse Tem que catar ele, pessoal Olha Vou falar pra você Que numa dessa Tem que pegar ele E tem que perder a habilitação E limpe direto Uma reciclagem O cidadão que faz uma merda De ultrapassar Numa faixa contínua Desse jeito Perder a habilitação E pra reciclagem Começar de novo Aí ele vai arrumar O outro serviço Ele vai trabalhar Ele vai trabalhar De outro jeito Qualquer outro serviço Aí depois Quando der o ano Aí pra ele puder mudar Pra dele Muda pra dele de novo E aí quando der o tempo Ele vai voltar pra ele Volta pra ele de novo Pra carreta Além de uma lapada De multa E ele ainda tem que passar Por esse processo Tudo de novo Pra ele refletir, pessoal Quem sabe aí Ele vai ter uma consciência Olha aí Olha aí Galera Eu tô a 80 Pessoal Tá vendo Será que ele precisa Querer andar mais Do que isso No desespero Ele ultrapassa Você que tá a 80 Então ele vai andar O que? A 150 por hora Pra ele fazer Uma nhaca Daquela Dessa daí Ultrapassar No top Do morro Daquele ali Revolta, galera Porque ali Numa daquela ali Pessoal Você pode perder A sua vida Ainda se você perder A vida Ainda tá bom ainda Ainda se você perder A sua vida Ainda tá bom ainda Pessoal O problema ali É você ficar Aí numa cama Pro resto da sua vida E a sua mãe Ter que cuidar de você Enquanto ela viver É esse o problema Pessoal Por isso que eu falo Cidadão que faz Uma merda dessa Pessoal Não tenho dó dele Não Ele tinha que Se lascar Perder a habilitação Fazer toda a reciclagem De novo O processo Pra ele voltar Pra carreta de novo Ah, mas Você não pensa Na família dele Ele não tá pensando Na família dos outros Ele não tá pensando Na família dos outros Na minha ali No caso Por exemplo Se bate de frente Logo dois Pessoal Um normal E um 30 metros Num lugar Daquele ali E ele não tá pensando Na família dos outros Porque se ele pensasse Na família dos outros Ele não fazia uma merda Daquela ali Pessoal Tá com pressa Para menos Sai mais cedo Cidadão Não pode ver Uma placa de posto Pessoal Que ele tá lá Com o caminhão Encostado Depois ele sai Fazendo merda Pra tirar o atraso Aí depois Lá na frente Ele tá parado De novo O mesmo cidadão Cansando Cansando de ver Isso pessoal Tem uma transportadora Aí que é Não é uma não Aí ó Faixa livre Só ultrapassar Vai embora Tá vendo aí Aí esse outro carro Que eu dei sinal Pra ele ultrapassar Aí ó Ele vem acompanhando Respeitou Esperou Pessoal Tá vendo aí Ultrapassou Com segurança E vai embora Essa é a diferença Pessoal É os ignorantes Por isso que eu falo Pra vocês Cuidado Viajar a noite Pessoal Porque se de dia Ele faz uma merda Dessa Você imagina De noite Mas tem umas Transportadoras Aí que é campeã Nessas merdas Pessoal Tem uns motoristas Aí que Parece que eles Buscou lá no Brás Ligou lá Pediu uma habilitação Entregou com o motorista Deu o caminhão E falou Pode ir aí Vai embora Vai pra pista Vai trabalhar Porque faz merda Todo santo dia Pessoal Tem umas 4 5 mais ou menos Pessoal Eu não vou falar Nome Mas tem mais ou menos Umas 4 5 aí Que é campeã Pessoal Todo santo dia Você vê Alguma carreta Dessa transportadora O cara fazendo merda Nas estradas Ultrapassando Na faixa Contína Lugar proibido Dá de frente Com o outro Joga em cima Dos outros Todo santo dia Você encontra Contra pessoal Aí o cara vai lá Fazer a O cara vai lá Fazer a A entrevista Aquela burocracia Porque não sei o que Que não sei o que Quer saber Até que o tataravô Do cidadão Da onde Que país Que era O que que fez No passado Quer saber Tudo Pessoal Depois sai pra estrada Não fazendo umas merda Desse E muitas E muitas Vezes A transportadora Sabe Que tá Fazendo Essas merda Mas não toma Providência Pessoal Não toma Providência É igual Eu falei Que ele se matar Sozinho Vai embora É um a menos Pra fazer merda E destruir a vida Dos outros Não tem um pingo De dó Vai embora Vai pro inferno Mais cedo É um a menos Vai destruir A vida Dos outros Pessoal Inocente Por ignorância Pura Se ele não tá Contente Com a Com a Situação Da rodovia Ele faz Vídeo Critica Ele cobra As autoridades Ele mostra A realidade Se ele não tá Contente Com a situação Ele para Na praça Do pedágio Lá Discuta Com o pessoal Apesar Que o pessoal Que tá ali Também é empregado Na praça De pedágio Mas cobra Lá Quem que é o Responsável Aí Precisa melhorar Precisa investir Precisa Aí Duplicar Não Precisa Terceira Faixa Porque eu tô Perdendo Muito tempo Eu preciso Andar Mais do que Os outros Eu preciso Ultrapassar Porque meu Caminhão É mais potente Cobra Eles Vai manifestação Fecha o pedágio Fura o pedágio Passa direto Sem pagar Manifesta É seu direito Cobra o governo Critica Cobra as autoridades Do estado Da Bahia Eu exemplo Tô falando Do estado Da Bahia Porque aconteceu Isso aqui Isso aí acontece Aqui no estado Da Bahia Um dia sim E o outro também Então por isso Que eu tô Me referindo A isso Porque era Pra ser duplicado Sim Tem 5 pedágio Nessa rodovia Era pra ter Mais terceira faixa Se tivesse Evitaria Essas coisas Mas o imprudente O responsável Pode ter 10 faixas 20 faixas Que ele faz merda Do mesmo jeito Ele consegue fazer Parece que ele Veio ali Só pra fazer merda E aí ele ainda bate No peito Que é profissional Que é profissional Aí esses Muitas vezes É eles que reclamam Que a classe É desvalorizada A classe É desmoralizada A nossa classe É desrespeitada Não tem união A nossa classe Não tem união A nossa classe Não respeita Tamo aí Sendo desmoralizado Em porta de empresa Não tem um chuveiro Direito pra tomar um banho Água quente Pra beber É esse que Muitas vezes Aí faz o A reclamação Pessoal Questiona Mas questiona Nesse sentido E sai fazendo merda E quer ser Respeitado Depois Que jeito É lamentável Galera Já viu que ele tá Isso aqui é o mundo melhor Começa fazendo por você Faz a sua parte Começa por você Aí você vai ter Um mundo melhor Mas não fica esperando Os outros Fazerem por você Não pessoal Que vai ser difícil Revoltante galera Que Deus abençoe a todos Hoje dia 15 De agosto De 2023 15 de agosto De 2023 15 horas e 19 minutos Pessoal 15 horas e 19 minutos Que Deus abençoe a todos Aqui nós estamos chegando Aqui nós estamos chegando em Jequié Bahia BR-116 KM-606 Vou finalizar Pra ajudar a fortalecer o canal Pra ajudar o canal Crescer Você que visualiza Visualiza e acompanha Que deixa o seu like Que não deixa também Que curte Estamos gratos a você Que é do Brasil A você que também não é do Brasil Que nos acompanha aí A gente se refere a todos Pessoal Porque tem 11 12% aí É feminino 2 3% aí Não é do Brasil Provavelmente deve ser brasileiro Que acompanha a gente aí também Então nós agradece cada um Pessoal Cada um de vocês aí Porque se não fosse vocês Nós não estaria aí Com esse objetivo Esse propósito aí De fazer os vídeos Aprender Ser melhor a cada dia Pessoal Que Deus abençoe Cada um de vocês aí A questão de ação É lamentável Pessoal Mas realidade Que deixa a gente triste A vida Ao mesmo tempo Não tem muito significado Muitas vezes Não tem valor Pra muitos A realidade é essa Galera Bom final de semana Deus abençoe Todos vocês aí Deus abençoe E aí E aí E aí E aí